Fala aí pessoal, vamos hoje ao determinante jacobiano, né? Vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, sei que nós já tínhamos chegado a essa conclusão, né? No vídeo anterior, aí agora vamos fazer aqui, que é d-rom de x, y, y, d-rom de teta, r, fi. Então vamos usar derivadas parciais aqui, ok? Então a primeira parte vai ser d-rom de x, d-rom de teta. Ou seja, vamos fazer a derivada parcial de x em relação a teta. Então vamos fazer com muita calma, tranquilidade. Quem é x? x é r, seno fi, cosseno teta. Então, se nós vamos derivar em relação a teta, isso quer dizer que o r e que o seno de fi é constante. Isso pode sair, né? Ficar fora da derivada. Então vamos fazer assim, ó. São constantes, sai e vai ficar, nós vamos derivar somente em relação ao cosseno. Beleza, pessoal? Então, repetindo, como vamos derivar o x em relação ao teta, o r e o fi, no caso, considera constantes. Então, o r e o seno de fi. Por isso que ele ficou aqui, ó. Saiu da derivada parcial. Beleza? Tranquilidade. Então, a derivada do cosseno é menos seno de teta. Então isso aqui vai ficar aqui, hein? Menos, que é esse sinalzinho, r, seno de fi, seno teta. Beleza? Então, nós temos que a derivada de x, derivada parcial de x em relação ao teta, ficou com menos r, seno de fi, seno de teta. Ok, pessoal? Com calma, sem pressa. Tá legal? Tá aí a primeira. Então, agora, vamos fazer a mesma coisa, só que, veja, derivamos x em relação a teta, agora vamos derivar y em relação a teta, vamos fazer a mesma coisa, em relação a todos. Tá? Vamos com calma aqui. Vem comigo. Fazer assim, seguindo essa ordem aqui. d rom de x em relação a r. Então, vou, derivar em x em relação a teta, agora vou derivar o mesmo x em relação a r. então, se vai ficar repetindo aqui, r seno fi cosseno teta, derivado, então, de x em relação a r, vai ser, se eu vou derivar em relação a r, o fi, o seno de fi e o cosseno são constantes, então, sai da derivada. Seno fi cosseno teta. E agora, eu vou derivar r. Derivada de r em relação a r, isso aqui, é igual a 1. Certo, pessoal? Então, ficou seno de fi cosseno de teta. Beleza? Então, derivada parcial de x em relação a r, ficou seno fi cosseno teta. estamos destacando aqui. Tranquilo? Vamos continuar. Então, eu derivei o x em relação a teta, a r, e agora, eu vou derivar em relação a fi. Ok? d long de x d long de fi vai ser d long de r seno fi cosseno teta derivar em relação a fi. mais vezes. Se eu vou derivar em relação a fi, o r e o cosseno de teta são constantes. Então, pode sair da derivada aqui. Então, fica r cosseno teta vezes d long de seno fi d long de fi. Então, a derivada do seno é igual a quem? Ao cosseno. Então, derivado seno de fi derivado seno de fi é igual a cosseno de fi. Então, isso aqui vai ficar r vai ficar r cosseno fi estou colocando sempre o fi na frente, que tiver o ângulo fi. Beleza? Então, derivada parcial de x em relação a fi isso é igual a quem? a r cosseno fi cosseno teta. Então, mais uma derivada parcial aqui. Ok? Estamos fazendo essas contas com calma para poder chegar lá na objetiva chegar no determinante jacobiano. Beleza? Então, derivada em relação a x agora vai ser em relação a y. Derrom de y derrom de teta. Mas quem é y? r seno fi seno teta. Então, derrom de r seno fi seno teta. Beleza, pessoal? Então, vamos derivar em relação a teta. Então, r e seno de fi sai, vai ficar com a função constante. Ficou quem? derrom. Ou seja, derivada parcial seno de teta. seno de teta. Então, derivada de seno de teta é igual ao cosseno de teta. Beleza? Então, isso fica r seno de fi cosseno de teta. seno de teta. a derivada parcial de y em relação a teta ficou r seno de fi cosseno de teta. beleza? Tranquilo? vamos agora fazer em relação a r derrom de y derrom de r y seno de fi seno de fi seno de teta. derrom de r Então, se eu vou derivar em relação a r seno de fi e seno de teta é constante. então, ficou derrom de r derrom 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 Então, derivada de r aqui vai dar essa derivada parcial da 1 certo? Então, isso aqui vai ficar seno de fi seno de teta. Beleza? Então, derivada parcial de r perdão, de y em relação a r ficou seno de fi seno de teta. Então, vamos lá. Continuando. Então, falta derivar o r e y em relação a fi né? Então, derivada parcial de r seno de fi seno de teta derivando isso em relação a fi quem é que vai sair então aqui? Quem é constante? Muito fácil, vou derivar em relação a fi o r é constante e o seno de teta é constante. Então, fica r seno teta d rom de seno de fi de fi então isso vai ficar derivada do seno é o cosseno cosseno de fi então ficou r cosseno de fi seno de teta beleza? Então, derivada parcial de y em relação a fi é r cosseno f seno de teta fica tranquilo tenha paciência que as vezes o aluno fala de onde surgiu isso? né? Quando a gente for fazer o volume da esfera você vai entender de onde surgiu um termo que vai aparecer lá você vai entender então agora falta derivar z em relação a teta a r e a fi vamos lá quem é z? r cosseno fi então r cosseno fi veja só nós vamos derivar em relação a teta certo? só que nós temos algum teta aqui? não, nós temos r e fi r cosseno de fi então isso aqui dá zero então a derivada de z em relação a teta é zero beleza? e o que você está dizendo? lembra lá do primeiro vídeo? você está dizendo que que o z está variando só em relação ao fi e o r beleza? quando a gente der o volume lá da esfera vocês vão entender legal porque eu vou colocar o desenho então agora d rom de z d rom de r isso aqui é r cosseno fi é o z né? então agora vamos derivar parcialmente em relação a r então o cosseno é constante cosseno de fi sai aí fica d rom de r está derivada parcial em relação a r isso aqui é 1 então isso é cosseno de fi então o que que a gente tem? se surgiu algum barulho aí é uma pessoa que infelizmente nesse momento resolveu furar aqui a parede do lado então d rom de z d rom de r isso é igual a quem? cosseno de fi beleza pessoal? tranquilidade vamos continuar aqui então agora d rom de z d rom de fi né? isso vai ficar d rom de r cosseno cosseno d rom de fi então como é derivada em relação a fi o r é constante r d rom de r perdão d rom de cosseno de fi derivada em relação a fi então isso aqui ficou r derivada de cosseno de fi derivada do cosseno é menos seno lembra isso do cálculo 1 né? então isso aqui é então isso aqui vai ficar assim ó isso aqui é menos seno de fi então isso aqui ficou menos sinalzinho o r na frente então menos r seno fi então d rom de z d rom de fi isso é menos r seno fi beleza pessoal? tranquilidade daí agora eu vou fazer então daí o jacobiano será também comigo jacobiano g teta r e fi isso será d rom de x d rom de teta d rom de x d rom de r d rom de x d rom de fi foi o que nós fizemos né? e agora aqui d rom de y d rom de teta d rom de r d rom de y d rom de fi e o último aqui d rom de z d rom de teta d rom de z d rom de fi d rom de fi e aí o que a gente aprendeu? isso é um determinante a gente vai repetir a primeira e a segunda coluna certo? então primeira coluna é essa daqui então vai ficar aqui d rom de x d rom de teta d rom de y d rom de teta d rom de z d rom de teta e a segunda coluna lembra? aperte a primeira e a segunda coluna a matriz de determinante aqui né? 3 por 3 d rom de x d rom de r d rom de y d rom de r d rom de z d rom de r então repetir a primeira e a segunda coluna aí aqui o que que a gente vai fazer? vamos fazer isso aqui certo? vou explicar cruzado aí lembrando colocar a letra cor aqui e pra cá nós temos que multiplicar pelo sinalzinho de menos né? invertemos aqui o sentido beleza? tranquilidade? então pessoal próximo vídeo nós vamos continuar desse ponto aqui tá bom? um abraço e até o próximo vídeo vamos lá ó ó o ó Obrigado.